Economia Solidária e Desenvolvimento Para a gente ter noção dessa dimensão Não, eu só posso fazer Eu só queria corrigir, nós não empregamos A palavra emprego realmente sugere trabalho assalariado Nós temos trabalho associado E esse número que nós temos Corresponde a apenas 52% dos municípios brasileiros Nós não tivemos recursos para fazer um censo Em todo o território nacional Graças a Deus o Brasil é muito grande Mas exige de recursos para poder cobrir todo o território Esse levantamento que nós estamos fazendo atualmente Também não será, não teremos recursos para cobrir todo o território É uma pena Mas de qualquer forma Uma das surpresas do resultado desse levantamento É de que há mais homens do que mulheres na economia solidária O que para quem vive nas cidades é uma enorme surpresa A economia solidária é predominantemente feminina nas cidades Mas assim, 80% das mulheres Nós temos, entre outras políticas Centros públicos de economia solidária Onde se dá venda de produtos Se dá seminários, encontros, celebrações São lugares importantes Tem umas 20 e poucas cidades brasileiras Que já tem o seu centro público Eu fui na inauguração de um deles em Belo Horizonte E fiquei espantado pela predominância das mulheres Elas são muito empreendedoras Elas são mais livres do que nós homens A verdade é essa O homem que perde o emprego E tem uma carteira assinada Tem uma carreira expectativa Ele quer outro emprego Com as mesmas garantias Faz parte, eu diria, da honra De alguém que sustenta uma família, etc Se ele passar dos 40 anos A possibilidade de ele conseguir isso é mínima É a mulher dele que vai acabar indo à luta Aceitando trabalhar na casa de família Enfim, não importa Ela não tem essas exigências E ele fica em casa, muitas vezes Fazendo o papel dela Cuidando das crianças Arrumando a casa, etc Eu estou falando de uma tragédia Houve uma forte emancipação feminina no nosso país O que me deixa, assim, felicíssimo Mas, ao mesmo tempo, colocou os homens Que não se adaptaram Que não se modernizaram Numa situação, eu diria, bastante difícil E, sobretudo, jovens O que tem de jovens, adolescentes Largando o curso médio Porque se desesperam Sabem que nisso não vai abrir Nenhuma chance de um bom emprego Como eles gostariam E assim por diante Em todas as áreas mais pobres do país Nós encontramos Essa queixa da população Tem uma enorme quantidade de jovens Que não trabalham E não estudam E são, verdade Candidatos ao crime organizado Professor, uma coisa que, claro É quase que um vício Da gente, a comunicação Só traz um conjunto de informações E, de repente, se descobre Ou se... Não que se descobre Mas se desvenda Que tem um mundo enorme Uma coisa nova Chamada economia solidária Mais que pouca Que a gente conhece Por exemplo, nós citamos No início do programa A editora argentina Lavaca Que me parece que é uma cooperativa E que está inserida Dentro desse conceito De economia solidária Com certeza Eu diria o seguinte Como que é essa área De comunicação no Brasil Também há editoras Há jornais Quais são os meios De comunicação Para divulgar Esse fenômeno novo Fenômeno novo não Mas um fenômeno forte O senhor falou Aqui no intervalo Que pode chegar até Participando 2, 3% Do PIB nacional Então, como está A divulgação A estrutura de divulgação Dessas experiências? O que eu conheço Eu não conheço tudo Evidentemente É a internet Ou seja Há diferentes sites De economia solidária É importante Enfim Informar Os nossos Ouvintes De que a economia solidária Está organizada No Brasil Num fórum Chama-se Fórum Brasileiro De Economia Solidária Toda a economia solidária Com toda a sua enorme diversidade Está dentro do mesmo fórum O que é uma proeza Entre nós E me deixa orgulhoso Porque Há divergências Evidentemente Há conflitos Mas é possível Resolvê-los democraticamente Dentro do mesmo arcabouço O que para nós É extremamente importante Sobretudo para a Senaes Para a minha secretaria Porque temos um interlocutor Uno Que representa a todos Com suas diferenças Isso é muito mais difícil Se tivéssemos Diferentes Agrupamentos Então essa é uma vantagem Da economia solidária Brasileira Então tem o site Do fórum E tem outros sites Alguns dos quais Eu não conheço Outros Eu conheço De ouvir falar Mas não estou neles Mas existe Na internet Um processo De divulgação Eu diria Razoável Mas ele não Ultrapassa As fronteiras Do próprio movimento É um processo De divulgação Interna Ao movimento E a economia solidária É ignorada No Brasil É impressionante Embora Não é a primeira vez Que eu sou entrevistado Inclusive aqui Na TV Senado E além de mim Outras pessoas Também falam Mas provavelmente Não basta Então é impressionante Como a grande maioria Da população brasileira Não tem ideia Do que se trata Parece que o oxímoro É uma espécie De contradição Economia mais solidária Como é que isso Combina Isso não deve existir Exato Professor Eu queria fazer Duas perguntas Mais ou menos Relacionadas entre si Primeiro a questão Da autogestão As principais dificuldades Que os trabalhadores Encontram Para eles próprios Gerirem Seus próprios negócios E segundo Se não corre-se o risco Nessa gestão De haver uma repetição Dos vícios Que eles trazem Cultural Daquela relação Do capitalismo Do capital trabalho Eu vou Eu acho que a pergunta É muito boa Muito bem feita Mas é preciso fazer Duas distinções Nós temos empreendimentos De economia solidária Que são verdadeiramente Uma associação De produtores Autônomos E independentes Por exemplo Artesãos Ou por exemplo Pescadores Aí A autogestão É muito simples Porque todos eles Resolvem Sei lá Comprar um barco Ou comprar Um frigorífico Para poder vender Seus peixes Um pouco mais Além do prazo Senão eles estragam Portanto Serão menos explorados Esse tipo De associação A autogestão É menos problemática Agora É furioso Porque ele se sente Explorado Então Muitas vezes Se acaba Abandonando O coletivo E cada um Vai para o seu lote Porque aí Ele trabalha Quando ele puder Mas aí ele ganha Tudo o que ele produz E não reparte E não reparte com outros Que por alguma razão Trabalham menos Então você tem a razão A autogestão Quando se trata Das empresas Recuperadas Como esse livro Por exemplo São indústrias A indústria Não pode se transformar Numa associação De trabalhadores Tem que trabalhar Combinadamente Não é? É uma divisão De trabalho Para dar o produto Agora Nas empresas Recuperadas Funciona bem Porque esses Trabalhadores Já estavam atuando Juntos Enquanto Trabalhadores Assalariados No seu sindicato Aliás Quem for ler o livro Vai descobrir Que os trabalhadores Nas indústrias Que recuperam Suas empresas Contam com O apoio ativo Do seu sindicato E eles não saem Do sindicato Eles agora São donos Da empresa Mas continuam Membros Do seu sindicato Tanto na Argentina Como no Brasil Mas a autogestão Nesse caso Das empresas Ela tem a grande Dificuldade De que a direção Acaba tendo Muito mais informação Do que o trabalhador Comum Que tem que trabalhar Na máquina dele Não tem tempo De ficar lendo Relatórios Etc Então pode acontecer De que a autogestão A democracia Acaba sendo muito Mais aparente Do que verdadeira Eles tem que Praticamente aceitar Tudo que a direção Propõe Porque eles não Têm elementos De conhecimento Para dizer não Há uma alternativa Melhor do que essa Etc A arma contra isso É o rodízio Então há Frequentemente Cooperativas E empreendimentos Que tem no seu Estatuto De que o Mandato Da diretoria É de dois anos E depois disso Metade Tem que ser Renovada Isso permite Que ao longo Do tempo Todos passem Você não cria Uma burocracia Que já já Vira capitalista E se distancia E toma até a fábrica Isso demora mais Não é assim já já Mas pode vir Perigo existe Como a gente sabe Que é o perigo Tomam-se medidas Para que não aconteça O mais fascinante É isso Os trabalhadores Tem que ter Um conhecimento Total Da sua empresa Para poder Efetivamente Decidir Eles acabam tendo E há muita formação Aliás Desde o início Desde o Owen Educação É uma das prioridades Do movimento cooperativo Na apresentação Do livro O senhor coloca Uma contradição Muito grande É a economia Solidária Sendo gestada E o arcabouço Jurídico Conservador Que está todo orientado Para um sistema Que reproduz lucro De mercado O que a secretaria Do senhor Tem feito Então O que os governos Os últimos governos Têm feito Para quebrar um pouco Essa coisa dura Da legislação conservadora Que está toda orientada Para essa economia De mercado apenas Bom O que nós conseguimos Até agora Mas ainda não é definitivo É uma lei Das cooperativas De trabalho Porque Pela lei brasileira Cada cooperada Na verdade É um autônomo Então Ele não tem direito A nenhum direito Trabalhista Os direitos Trabalhistas São para todos Os trabalhadores Mas na prática Só quem tem patrão Porque você pode exigir Do patrão Se não tiver patrão De quem que se exige Então as cooperativas Disputando o mercado Tem uma vantagem grande Em relação Às empresas capitalistas Porque eles não tem gastos Por não menos Que o salário mínimo Salário mínimo Para cima Tem que ter férias Tem que ter jornada De trabalho Trabalhar mais Que a jornada De oito horas Tem que pagar O que a lei Prevei E assim por dia Isso até atrapalha A cooperativa de fachada Aquela que Criam É para isso mesmo É para isso mesmo É para atrapalhar Porque o sistema bancário É todo voltado Para o sistema convencional Querem garantias Querem não sei o que Então quem não tem dinheiro Difícilmente vai obter crédito Quem tem poucos recursos Difícilmente Quem precisa Quem precisa Não obtém crédito Então como é que O sistema De economia solidária Salta essa barreira Criando o seu próprio Sistema Financeiro Quer dizer Os empreendimentos De economia solidária Tem poupança Por mais pobres Que sejam as pessoas Elas tem que poupar Porque Correm doenças Acidentes Enfim É preciso ter Algum dinheiro guardado E Depositam isso Nos bancos capitalistas Significa Não há nenhum retorno Em termos de crédito Quando precisam Então nós estamos Promovendo A criação De Empreendimentos Finanças solidárias Os quais A cooperativa de crédito É a mais elaborada Ela já tem legislação Ela é supervisionada Pelo Banco Central E elas tem crescido Fortemente No Brasil Na época Do regime militar Elas foram Praticamente proibidas Mas depois Com a redemocratização Nós obtivemos Novamente A possibilidade De formá-las Tem 1.500 cooperativas De crédito No Brasil E hoje Tem vários bancos Cooperativos Então isto é Uma das formas A outra É o banco Comunitário Que foi inventado No conjunto Palmeiras Que é uma favela Em Fortaleza E que é Um banco Da associação De moradores Os moradores Põem a sua Poupança Num banco Deles E eles Autogerem Coletivamente Esse banco Comunitário E esse banco Comunitário Financia Uma porção De atividades Produtivas Dos seus próprios Moradores Um banco Em nível De governo Não como BNCC Que não era bem isso Mas um banco Só voltado Para isso Está fora de propósito Ou então Está fora até do conceito Não, não Existem bancos Cooperativos Que são Propriedade De cooperativas De crédito As cooperativas De crédito No mundo inteiro É assim Elas se juntam E formam Um banco Qual é a vantagem Disso É de que O dinheiro Que sobra Nas cooperativas De crédito O banco Pode aplicar No mercado Financeiro E o banco Tem mais recursos Porque ele conta No fundo Com os depósitos De todas as cooperativas Que são os donos Do banco Para fazer investimentos Vamos dizer De maior volume Também Nós não temos Bancos cooperativos Da economia solidária São mais do sistema OCB Têm dois bancos Cooperativos No Brasil Mas além disso Tem os bancos Comunitários Que é uma invenção Propriamente Da economia solidária Brasileira Que foi adotada Com enorme entusiasmo Pela Venezuela De Chaves Tem três mil e seiscentos Bancos comunitários Na Venezuela Hoje Modelo Fortaleza Banco Palmas Enfim E temos O que a igreja Tem fomentado muito Com muito êxito Com áreas muito pobres Como o semiárido Que são os fundos Rotativos Isso é uma coisa Universal Isso existe no Japão Na África Todos os lugares do mundo São Uma sociedade De pessoas Que se conhecem Evidentemente Que colocam Casam ali Digamos Vinte reais Por semana E colocam Todos o dinheiro Lá Vão dizer São vinte pessoas São quatrocentos reais Sorteio um Leva embora Os quatrocentos O que ele faz Com os quatrocentos Compra animais Compra sementes Compra empreendimentos Ele enveveste Na sua atividade Supondo que ele tenha Uma atividade agrícola Ou extrativista Ou artesanal Correto E ele continua Pondo os vinte reais Depois Ele não vai ser mais Sorteado Ele está fora Até que Pelo sucessivo Sorteios Todos eles Recebem Uma boladinha Que lhes permite Avançar Essa é a lógica Dos fundos rotativos Chama-se Rosca Em inglês Eu li sobre isso Isso é uma coisa Antiga E de enorme É a grande saída Da pobreza Por autoajuda Professor Quando uma empresa Quebra E ela tem A oportunidade Dos trabalhadores A assumirem Essa empresa Em geral Há uma mudança Do enfoque financeiro Para o enfoque De produção Eu queria que o senhor Falasse um pouquinho Sobre isso Ah Muda completamente Quer dizer A empresa capitalista Procura lucro Isso é conhecido É uma característica Mesmo que não seja Na atividade dela Seja aplicando Recursos que ela obtém Na atividade Tanto que Empresas grandes Que criaram De produção Criaram até bancos Não é isso? Sim Metalúrgico Mas para ter lucro Não precisa criar banco Basta Digamos Obter na venda Mais do que se gastou Para produzir o produto Estou dizendo Que há uma mudança Grande Porque não há Nenhuma procura De lucro Na economia A palavra lucro Não existe Ninguém é remunerado Pelo dinheiro Que colocou na cooperativa Os donos da cooperativa Investem na cooperativa Por igual Mas eles não ganham Porque um colocou Mais dinheiro Do que outro Se puder Ele ganha Ele ganha pelo tempo Trabalho deles Aliás É muito interessante Observar isso Porque não há regra fixa Como é que se distribui O dinheiro Que você ganha No empreendimento Há uma assembleia Todo ano Que quando há sobras Decide o que fazer Com as sobras Investir Guardar Distribuir Distribuir uma parte Distribuir tudo E com que critério Distribuir Deve receber mais De quem já está ganhando mais Ou deve ser o inverso Tudo isso está em aberto E pode ser revogado A cooperativa pode decidir Fazer de um jeito Um ano E no ano seguinte Perceber que não foi justo Não foi isso que eles queriam E mudar Custo patronal E custo trabalhista O que que vem a ser Exatamente Esses conceitos O custo trabalhista É o custo da mão de obra É o custo dos trabalhadores Que quando é uma empresa Capitalista Segue evidentemente Salário mínimo E todos os acréscimos legais Pagamento por hora extra Férias Fundo de garantia E tanta Previdência social Tudo isso entra No custo trabalhista Agora o custo patrão É uma invenção Do lavaca Mas é muito boa Por quê? Porque quando os trabalhadores Assumem Esse custo desaparece Olha o custo Primeiro o lucro do patrão Ele leva embora Ninguém vai levar lucro nenhum agora Porque essa figura Deixou de existir Segundo lugar A alta direção da empresa Que ganha 4, 5, 10, 20 vezes mais Do que o trabalhador Não há mais Engenheiros que ficam E assim por diante Até que podem ganhar mais Do que os trabalhadores comuns Se os próprios trabalhadores Decidirem que assim é justo É muito interessante Observar essa experiência Da economia solidária Então com os trabalhadores É mais fácil Segurar uma empresa Do que com o custo patronal Ah, muito mais Isso é uma explicação Como é que eles conseguem recuperar A questão do desenvolvimento No próximo bloco Aguarde Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto